E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no meu canal do Adorant, é o seguinte, rapaziada, hoje vocês estão vendo essa garagem magnífica aqui, mano, é a minha, então é o seguinte, hoje, rapaziada, chegou o grande dia desse menino lindo, esse menino lindo, esse é meu momento, velho, esse é meu momento, esse é meu momento, esse é meu momento, esse é meu lado da mãe. Olha que lindo, gente, hoje, rapaziada, vai ser o dia, mano, que eu vou emprestar a minha moto pro Coronado. Não, não, a XJ6. Legal também, uhul. Isso, Teco, o bagulho vai ser o seguinte, mano, ele quer porque quer andar na CB1000, você como um grauzeiro, um piloto. Um grauzeiro, grauzeiro. Mano, você acha que ele tem capacidade de andar numa CB1000 agora de cara, acabou de ter carteira? Não tem. Por que, Nareba? Nareba, é muito, é muita potência. É muita potência. Não é, Nareba? Muito forte, porzinho. Muito forte pros meus bastos de dinossauros. Muito forte. Isso lhe dá um viro escapulado. Olha eu ali, velho, olha eu dirigindo a moto. Olha você dirigindo. Olha eu dirigindo, velho. Rapaziada, é o seguinte, hoje, rapaziada, eu vou emprestar, mano, a minha XJ6 pro Coronado, dá uma volta pra ele se familiarizar com a moto, tá ligado? Pra ele poder andar de motão gigante. Vai andar de motão. Vai andar de motão, velho. Ai, eu também quero. Então vamos na minha garupa, mas vai cair de doze. Tá louco, vai cair não. Rapaziada, é o seguinte, minha XJ6 é essa, certo? Ô, Teco, você vai querer ir junto? Então você vai de CB1000. Vai de CB1000. Viado, o Teco é bom. Por que ele vai? Ele nunca nem andou? Viado, o Teco de CB1000? Mati, eu vou até empinar. Você andou, você foi no sua vida? Rapaz, já fiz de tudo com o CB1000. Viado, o Teco é bom, hein, mano. Teco, você vai de CB1000. Tá vendo? Eu, 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 mano, eu vou com a sua moto, eu vou de 160. Você vai de 160? Eu vou, mano, eu vou pra acompanhar o Coronado, eu consigo. Ele vai dar dinheiro, ó, Teviano? Isso é um insulto. Você vai me acompanhar com essa moto aqui? Eu tô atrás de uma Hornet, sabia? Você tá... Ei! É, você tá atrás mesmo de uma Hornet. O Hornet? Mano, de verdade, rapaziada. Vamos nessa, Coronado, de verdade. Dá um rolezinho. Sente a moto. Você vai ver, mano, que a XJ6 é mais leve, tá ligado? Mais gostosa. Aqui é a minha moto? Não, é quase igual a Semancado, só que ela é mais forte. É, mano. É, é. A XJ6 é a moto mais gostosa quando é da cidade. De verdade, ó, anda na XJ6, depois você vai andar na minha Hornet, depois você vai passar pra CB1000. Hoje ainda? Ah, pica! Pra andar na CB1000. Coronado, pega a XJ, vai. Vamos começar o contrário? CB1000, depois de Hornet, depois de XJ? Não! Rapaziada, então vamos nessa. Mano, vou emprestar hoje minha XJ6 pro Coronado. Você vai dar uma voltinha e ver o que você me fala. Você não vai deixar a Ana de CB1000 de primeira? Não. Então você vai ver. Ah, eu não consegui nem passar o corredor, viu? Isso é uma ameaça, tá? É uma ameaça. Você vai ver. Vai, que eu vou andar na CB1000. Ó, Thiago, vou ter que pegar o capacete e é o seguinte. É, seu tio. Ó, o Du tava ligado. O Coronado, ele quer andar de CB1000. Ah, não. Que... Viu? Viu? Nossa, mas o que eu vou fazer com ele? É porque é uma moto... Não é que eu não tô tirando o cara, é porque é uma moto pesada. E é porque... E ele acabou de tirar a carteira. E eu... Não fica aí também, medo dele se machucar. Mas sabe o que eu vou fazer com ele? Deixa a linha da TJ6 primeiro. Ah. Viu? Não é uma coisa melhor? É o preço mesmo, mas... Não, com certeza. Mas... Mas a TJ6... Vai devagar! Mano, eu vou nessa. Tá, nego? Meu capacete. Bora. CB1000? Cadê a minha 160? Ah, já tirou? Bom, rapaziada, 160 aqui, ó. Delice. Mano, eu vou acompanhar no Coronado. Quero ver como que ele se sai na TJ6, tá ligado? Ô, você tem que abastecer, ô. Olha aí, rapaziada, TJ6, mano. Olha que moto nervosa, véi. Cê tá maluco. Olha isso aí. Mano, é muito bonita, véi. Cê é louco. Cê... Cê bem meia bonita, hein. Cê é louco. Boa, rapaziada. Tamo aqui na rua já. Cadê o Coronado? Quero ver... Como que ele vai sentir a moto, tá ligado? Tá da hora? Nermosa, velho. Nermosa. Felizão. Feliz. Vamos ver o Coronado vai achar da... Da... Da TJ6. Tá uma pega. Nermosa. E aí, brava? Muito nervoso. Nermosa, né? O barulho dessa moto tá muito massa. Nermosa, o barulho... Ô, é macia mesmo. É macia. É, parece o meu moto. Vamos pegar pra cá. Cê pega a BR, cê sente a moto daí. Ô, rapaziada, agora, mano, chegando aqui na BR. Mano, eu acho que o Coronado já deu uma voltinha já pra sentir a moto. Mas é aqui mesmo que eu quero ver que ele... Ele sinta a moto, tá ligado? Vamos ver se tá tudo top. Tá certo, Coronado? Tá tudo top. O Teco também tá ali. Nós já deu uma voltinha também, rapaziada. Neres. Mano, lembrando, rapaziada. Deixa muito like, tá ligado? Deixa muito like. Muito nos comentários aí, porque às vezes o YouTube não recomenda, mano. O tipo de conteúdo de motovlog pra vocês assistirem, tá ligado? Então, mano, deixa like que toda vez que tiver conteúdo de motovlog... Ah, pronto. Eu de 160 eu busco sem Coronado. Ah, não. Ah, cê tá tirando. Tá, pega. Vai, Coronado. Eu busco sem Coronado. Ah, eu vou buscar. Tá, pega, mano. Vai, torcei de 120, vai. Ô, louco, espeta, eu tô metendo mais. Tô deixando pra trás, mano. Tem que tá no retrovisor. Tem que tá vindo atrás. E o Léo também. O Léo tá vindo atrás de mim, mano. Será que ele... Ah, ele viu... Ele viu eu dando tchauzinho pra ele. Acho que ele tá achando que eu vou vazar. E eu vou mesmo, filho. Esquece. Ah, o Coronado fez isso aqui. Cê é louco, viado. Ele vai pensar... Mano, ele tá acelerando mesmo, rapaziada. Tô acelerando tudo aqui, ó. Tô fechado. Olha aqui. Ela tá aqui. Sai! Sai daqui. Vai, vai, vai. Ah, ele não vai pegar, não. Ele não vai pegar. Eu vou sumir, filho. Vocês vão ficar longeão de mim. Com as minhas motos. Mano, eu tô no máximo. Cê é louco, rapaziada. Ah, esse carro tá atrapalhando a minha fuga. 160, vamos. 160, vamos. Vem, Teco, vem. Ah, o foda é que ele dá uma aceleradinha, mano. Já some de novo. Vai, vai, vai. Eu vou catar você, Coronado. E você também, Teco. Seu safado. Mano, não chega nem perto. Chama, filho. Chama, filho. Cadê o meu motorvisor? Não deu nem pra notar nem a placa dele. Você é louco. Ah, não vai mais, mano. Olha. A mão já tá dando volta aqui no acelerador. Onde o Coronado tá indo? Onde o Coronado foi? Onde que o Teco tá indo também? Acabou a gasolina? Ó. Acabou a gasolina? Acabou a gasolina? Mentira. E o Coronado deu fuga com a minha moto, velho. Acabou. Foi embora. Ih, filho. Ele nunca mais pega agora. Não dá nem pra ver ele mais. Esqueça, rapaziada. É o seguinte. Vou partir pra minha casa. E vou deixar a XJ dele lá em casa. Ô, viado. Eu tava de mão embaixo, assim, ó. Eu também. Viado do céu. Não, você não tava de mão embaixo, Jato. Eu tava de mão embaixo. Eu não consegui achar os seis. Acabou mesmo? Acabou. Ixi, meu Deus do céu. O Coronado levou minha moto embora. O Coronado... Pera aí, tem que ser com essa... Mano do céu. Ô, meu Deus. Não, vai, vai. Vai que vai daí. Foi. Nossa, o Coronado roubou minha moto. E você acabou com a gasolina da minha CB1000. Aí subiu. Olha o trem. Ficou com medo. Ah, não consegui nem olhar pra trás. Se eu olhar pra trás, eu já... Já não vou conseguir me equilibrar aqui. Eu não vou receber minha moto. Vai atrás dele. Tá louco? O Coronado foi embora, filho. Controla essa moto, Teco. Vai que eu vou te empurrando. Acredito que acabou. Tá, pega. Dá mal o trânsito mesmo. Deixa eu colocar na... Aí. Tô tentando, Teco. Aí, voa. Boa, boa. Vamos, Teco. Vamos. Meu joelho ruim, Teco. Ainda bem que o pôs tá aqui do lado, né, Teco? Vira pro lado, Teco. Vê se dá pra virar. Ai, meu Deus. Vai que eu quero quebrar a morda, Teco. Vai. Empurra com o pé, Teco, também. Faz alguma coisa. Dá certo a camada, Teco. Deixa alguém vai virar, rapaziada. Acabou aquilo, mano. Ah, a polícia agora ferrou. Ô, Teco, vai empurrando a mão ali. Teco do céu. Vai empurrando. O coronado vazou com a minha moto. Acabou a gasolina da CB1000. Olha que vídeo bom. O coronado abandonou. A moto pesada, você não queria andar de CB1000? É isso. Não quer mais. Não quer mais, não? Acelera, acelera. Ah, acabou? Ah, viu, ó. Muta aí. Tchau, tchau. Empurra até lá. É que é foda que é que é rodovida aí. Pra atravessar ruim. Quero aí, moço. Obrigado. Aí, aí, Teco. Vai, conseguimos. E o coronado vazou. Mano, que azar, velho. Hã? Né? Voltou empurrando. É, rapaziada. Eu não sabia que a minha CB1000 tava sem gasolina. Eu não sabia que tava sem gasolina a CB1000. Eu achei que tinha. Como é que foi? Pode completar o tanque pra nós. Coloca dezão naquela lá, por favor. Ô, mano. O coronado deixou o nó pra trás, viu? Tô cansado ainda. Nossa senhora. Onde será que ele foi? Sei lá, mano. Mano, não entendi o coronado. Pegou a chave, sumiu. Não entendi ele. E agora estamos aqui. Agora estamos aqui. Ainda bem que acabou ali em cima. Eu empurrei aquele pedacinho e o carro chegou aqui. Ainda bem que tava perto do posto. Eu vou colocar dezão na moto dele, que eu vi que tava sem gasolina também. Vai que acaba comigo. É? Eu vou colocar dezão só. O bicho do tanque não. Ele sumiu com a minha moto. A dele tem gasolina? Tem bosta. Tava piscando já. Nossa, a pessoa acaba dele também. Nossa, ainda tá na rua. É, rapaziada. Vamos partir pra casa? A gente vai ficar lá. Tomara, né? Tomara. Bom, rapaziada. Abastecido já a moto. Na verdade, não tá nem da reserva. Tá piscando. Ô, louco. O coronado não tá em casa. O coronado não tá na minha casa. Teco do céu. Ó, nós abasteceu. Acabou a gasolina, ela empurrou a moto, parou e o coronado não tá aqui ainda. Esse é o tal do braço. Não, esse aqui, ó. Ó, ele se perdeu. Ô, aconteceu alguma coisa. Mas não tá acontecendo nada. Você é louco. O coronado é ruim de bolé. Ô, ele... Você viu? 116. Não, e ele querendo andar... Mano, eu só não segui ele porque você fez assim, ó. E eu voltei, tá ligado? Né? Se não, eu ia estar lá. Uma hora desse empurrando triste. Bom, rapaziada, chegamos aqui em casa e o coronado, mano, se perdeu, mano. Não sei lá o que aconteceu. Não é impossível. Mano, ou ele deu fogo na minha moto, ele tava correndo muito. Ou ele deu fogo na minha moto, ou ele se perdeu, mano. Tá, mas não tava, né? Porque você alcançava ele com a Titã. Mano, o coronado, eu não sei o que ele tá querendo fazer, viado. Ele tá correndo de mim. 160, alcançando ele. Mas você não sabe o que aconteceu, viado. Ele deixou nós pra trás. Vazou? Acabou a gasolina, velho. Mano, acabou a gasolina da CB1000, viado. O coronado vazou e ia embora e eu fiquei ajudando o Teco, empurrando na BR. O coronado? Não. Não? Viado, 160, viado. Agachado assim, ó. E aí ele parava, tinha o caminhão ou tinha o carro? Ele ficava atrás do carro, viado. Eu chegava do lado dele e falava assim. Mano do céu. Mas eu pensei que ele já tava aqui. Ele não veio pra cá? Não. O coronado, viado, o coronado sumiu com a minha moto, mano. Motivo. Vai ser motivo, mano. Eu vou esperar. Olha que roche deles. Deixa eu... Ô, louco, acabei de chegar, patrão. Deixa eu ver isso aqui rapidinho. Não acendeu ainda, coloquei o carvão agora. Deixa eu dar uma canalizadinha. O carvão já valorou. Pega um carvão bom, mano. Nossa, mano, verdade. Eu acendo pra você, então. Eu vou esperar o coronado chegar. Eba. Obrigado. Eu te empresto a XJ, mano. Se você não subir com a minha moto. Nossa, demorou. Viu como você ganhou, né, Guilhe? Essa é a quinta-feira e entrega a segunda. Entrega a bola outro. Bom, rapaziada, consegui dar uma fuga. E, mano, eu dei fuga até do Teco. Era pra ele me acompanhar, ele não me acompanhou. Não sei o que aconteceu. Parece que ele sumiu. Ele não tá atrás de mim mais, não, mano. Bom, já tô chegando na minha casa. Consegui dispersar o Léo. E, rapaziada, bora que bora. Vamos chegar em casa. Vou guardar essa moto. Como o Teco não veio comigo. Não me achou, parece. Eu vou ter que voltar de Uber, né? Então, bora que bora. Chegar em casa. E chamar aquele Uber, pai. Bom, rapaziada. Chega, chegamos. Chegamos, pai. Olha o que eu roubei. Roubei a moto do Léo. Bora. Esquece, filho. Aqui, ó. Humiliante aqui, ó. Eu esperando você. Coronado do céu. Onde você tava, meu parceiro? Sabe onde eu fui e do que eu vim? Hã? Onde eu fui não interessa. Eu voltei de Uber. Tá louco? Cadê minha moto? Viado. Roubei a sua moto. Seu rabo. Juro? Eu não vim de Uber. Mentira. Eu vim de Uber. Juro, porra. Seu rabo. Não falo a sério. Como assim, Coronado? Ô, Teco, vem cá. O humiliante falou que não veio de moto. Onde você tava? Você caiu com a minha moto, escondeu? Não. Coronado? Cadê minha moto? Ah, tô inteiro. Não, cadê minha moto? É, veio pra lá fora. É, tipo assim. Cadê minha moto? É, veio pra lá fora, acertei. É que eu fiquei pulpa, na verdade. Eu fiquei bravo, sabe por quê? Hã? Porque você deixou ele não andar na CB1000, de primeira, e não deixou eu andar. Aí eu fiz a maldade. Vê, do cima, cara, acabou a gasolina com ele, você deixou ele pra trás. Você deixou ele pra trás. Você foi um mau, você foi um mau amigo. Eu dei de boa e vazei. Não, você foi Chifrut. Não, você foi Zé Ruela, porque você tava lá na frente, viado. Eu tava quase te alcançando. Essa é a maldade. Eu tava quase alcançando o Coronado. Aí o Bruno falou assim, o Bruno, o Bruno, o Bruno, o Bruno é ele. Pra quem não sabe, o Teco chama Bruno. O Teco falou assim, mano, acabou a gasolina, ele encostou. Eu falei, mentira. E, viado, você foi, foi, foi. Eu falei, mano, e o Coronado? Fuga de ser sozinho? Ele ia buscar o C se não tivesse parado. Ele ia, viado, viado, a hora que eu dei tchau, eu saí rasgando lá, viado, a milhão. A hora que eu ando pro leão do leão, tava na minha cola, falei, como, viado? Eu pensei que você tava andando. Não, eu tava fugindo. Viado, nunca passei aí, viado. Eu tava, vou roubar a moto do leão, eu vou dar pulga. Olhei porração do meu lado, viado. Eu nem sabia. Juro, viado. Roubei sua moto. Tá escondida. Ah, não. Ah, não. Por que que eu falo de estar? Mas você quer saber? Tá lá na minha casa. Você foi lá na sua casa? Foi lá no meu cheiro. Olha, viado. É por isso, é por isso. Ó, Coronado, você não sabe o que te aguardo. Porque, ó, eu tive que empurrar a CB1000 de 160. Eu tive que empurrar a CB1000 de 160, levando um posto, abasteceu, chegamos aqui e você não tá, viado. Eu falei, o que que o Coronado tá fazendo? Pô, minha moto. O certo é você nunca mais andar de CB1000. Agora, o certo é você nunca mais andar de CB1000. Ah, eu vou lá buscar a sua moto. Mano, ó, você acredita? O que aconteceu? Eu levou minha moto embora. Você perdeu a moto? Ah, você levou embora? Eita, pai, meu. Suspeito, hein? Muito legal, eu queria que você estivesse dentro do capacete, junto comigo. Eu tava dentro do capacete, viado. Eu tava dentro do capacete. Eu tava dentro do capacete, viado. E eu falando, mano, vou trolar o Leandro, vou cair tua moto aí, vou levar pra minha casa, vou roubar. Aí eu metendo mais, véi, eu não returo absorver. Toda hora eu vi o seu rasgar, mané. Não, eu fiz nada. Aí eu fui lá e eu tava do lado dele. Ele me deixou, hein, quem? Mudou, não. Cortou de Uber. Botei de Uber, galera. Mano, eu tô esperando minha moto voltar pra finalizar o vídeo, mas o Coronado deixa a moto... Deixa eu ser, deixa eu ser. Então é isso, rapaziada. Vou deixar o vídeo por aqui. Coronado, vai ter volta? Você tá ligado? Você deixou eu e o Tec na rua. Vai ter volta. O bom que eu vou passar o final de semana com esse vídeo já tem uma heart. Vai ter volta, tá bom? Vai ter volta. Vai ter volta. Vai ter volta. Vai ter volta. Vai ter motivo de vingança. Vai ter motivo de vingança, rapaziada. Deixa nos comentários aí o que eu faço, Coronado, que eu vou... Marcaria. Marcaria. Tá, parceiro. Tá, parceiro. Demorou o tempo, vai. Não, demorou então. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.